Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero agradecer a New Era, isso mesmo, nova parceira do canal Eu fui lá na fábrica hoje, cara, e olha o que eles me deram de boné, é muito boné, tudo a ver comigo, né cara? Eu adoro boné, eu só uso boné, então nada melhor do que ter vários New Era aqui no canal Bruno Clash Então é isso, muito obrigado, o link da New Era tá aqui na descrição, mano, se bora pro vídeo Vamos lá galera, estou aqui dentro da minha conta principal, Bruno Clash E hoje estou ali na faixa de 4.500, quase pegando ali a desafiante 1, né? E eu quero testar exatamente um deck de golem que eu vi que deve estar muito forte Que é esse aqui, com bruxa sombria e mini peca, rapaziada Também temos ali, ó, mini peca que teve aquele incremento de vida Tem ali Mega Servo também, Gangue de Goblins, Zap, Foguetão, que é muito importante Por causa da 3 mosqueteiras que tá aparecendo demais E também aí, se aparecer aí um coletor no meio do caminho Temos o Lenhador também pra dar uma variedade nesse deck, se precisar Então vamos testar as duas formas Vamos buscar aqui, já achamos o Manong Jed, do clã Pinoy Royale 3 Beleza, vamos começar aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui o que ele vai fazer Não sair com uma mão muito agradável, beleza? Mas vamos tentar... Ah, tá, ele tá com um Gigante Real e colocou lá atrás Então eu vou dar uma de louco, vou meter o golem aqui atrás Mesmo sem o coletor, que não foi a primeira... a primeira carta que apareceu pra mim Não apareceu na primeira mão, então isso complica Vou meter a mini peca ali atrás, logo depois que o mago focar no meu golem Porque a mini peca vai destruir rapidamente ali o nosso amigo Gigante Real Bom, coloquei aqui a mini peca A ideia é tentar matar o Gigante Real Ele colocou ali o golem esperto, muito ligeiro Já puxou com um tornado, foi muito esperto, foi muito esperto Mas eu preciso que a pequinha chegue lá Vai lá, boa! Boa! Ele gastou o zap, então vamos de gang de goblins Vamos lá, vamos pra cima, vamos dar uma zapada nesse... nesse eletro... Vai! E agora vai dar muito bom Vamos mandar um opus aqui Epa, ele colocou o veneno Ah, mas beleza! Já quase derrubamos a torre no primeiro avanço dele do golem E conseguimos ali colocar mais um coletor do lado esquerdo Bom jogo, vamos agradecer né rapaziada Vamos ter aqui gente boa com uma Nong Jed Beleza, de novo ali Gigante Real Vamos colocar aqui um combinho básico de bruxa sombria com a mini peca E a gente já tenta derrubar aquela torre também Já foi, deu... tá com dois mil ainda minha torre A dele já tá indo pro saco e vai cair agora Vamos lá... ai puxou no tornado mano Puxou no tornado, foi muito ligeiro, mandou bem hein Mandou bem pra defender aquela torre Mas... vamos lá, estamos com o coletor na tela Temos a vantagem e vamos ver o que ele vai fazer agora Será que ele faz o que? Defende ou ataca? Defende ou ataca? Rapaziada, o que você faria? Vamos colocar aqui atrás, preparar o nosso Mega Servo Pra não correr risco de colocar o mago lá na frente e destruir nossa gangue de Goblins Beleza, colocamos ali o Mega Servo Tá tudo muito bem por enquanto Vamos tentar colocar aqui outro coletor pra vantagem crescer um pouquinho mais Perdemos o nosso Mega Servo O Golem quase explodiu na torre Beleza, vamos aqui de mini peca de novo Pra destruir ali aquele Gigante Real Dar uma travada aqui, básica Vamos acabar... Ai, ele puxou O Golem puxou Nossa, mandou bem Mandou bem agora demais Vamos colocar nosso Mega Servo Zapá aqui Ah, vamos, cara Vamos jogar ali, ó Cara, é um foguetão Zapá Foguetão Foguetão de leves Bom, beleza Vamos tentar ver se a gente consegue Com... Ai, ele tá muito... Ele vai levar essa torre, certeza Veneno já era Vai levar mesmo Vai levar mesmo Vamos fazer o seguinte Já vamos tentar fazer o combo do outro lado Temos 15 segundos Pra levar aquela torre E vai ter que ser no foguetão, mano Beleza Vamos montar aqui Do outro lado tem um combo bacana indo pra lá A mini peca já deu duas pauladas Vamos de foguetão 5 segundos, beleza Agora a gente pode travar o mago dele lá no meio Pra ele não ter como destruir a... Ai, caraca Ele destruiu Conseguiu destruir o nosso Golem Mas, beleza Agora já tem o caminho aberto ali na frente também Pra poder defender o nosso Golem Se ele colocar alguma coisa E vamos de Golem aqui atrás Agora ele colocou ali o Gigante Real Vamos de peca Ai, caraca Eu coloquei um pouquinho pro lado direito Não devia ser Devia ser pro lado esquerdo Porque eu aproveitava ela no ataque Beleza, vamos lá Vamos preparar ali no meio Alguma coisa aqui Agora Agora a gente vai ter que segurar Se ele colocar alguma coisa no meio Vamos de sombria lá atrás Com aqui no meio O nosso Goblin Zitius E agora a gente vai tentar chegar naquela torre Nossa Senhora Ele puxou Tá, eu preciso que exploda Boa, já deu Já foi, já foi, já foi Manda carinha pra ele aqui Todo felizão Porque é GG 18 segundos Antes de acabar A morte súbita Conseguimos ganhar Mandar uma carinha de feliz aqui pra ele Joinha, mano, pra ele Bom Conseguimos a primeira vitória Já foi lá 4, 5, 3, 1 Vamos agora tentar jogar a segunda partida E no lugar do nosso Da nossa Pequinha Mini Peca Vamos colocar o lenhador E vamos ver aí o que que sai melhor Será que o lenhador Será que o Mini Peca Qual vai ser a melhor opção Então vamos lá Vamos ver aqui Vamos abrir esse baúzinho de prata E vamos abrir um outro baú Que eu tenho ali guardadinho pra você também Vamos lá Bombardeiro Nada de bom, mano Nada de bom Beleza Deixa aberto aqui Esse baú de prata Tô com a aceleração Então por isso tá mais rápido Baú do Relâmpago Vamos abrir aqui o baú do Relâmpago Pra ver se vem alguma coisa boa, né mano Tomara que venha algumas coisas legais, mano Será que vem lendária? Nunca tirei lendária nesse baú Flechas Cabana de Goblins E clone Nossa, que ridículo, mano Cara, eu vou ignorar a carta comum Vamos no balão Balão é bom Balão é bom Vamos aqui na carta rara Valkyrie Eu queria gigante ou corredor, mano Cura Meu Deus, tenho mais duas, mano Tenho mais duas Vamos de novo Goblin com dardo Vai na última E vamos ver Como seja o que Deus quiser Corredor Boa Corredor Conseguimos uma bela composição Com corredor E balão A carta comum pra mim Era independente Porque todas já estão Eu já tô com a quantidade Pra ir pro máximo Mas não tenho gold, né Então complica Vamos lá Aquele lá é o deck Vamos que vamos Pegamos o que o Diamond UA Do clã Ukraine Da Ucrânia Provavelmente É isso mesmo É o Diamond UA Ou Demon UA Colocamos aqui o coletor Vamos desapar daqui no meio Zap ele tudo Beleza Total Show de bola Vamos agora tentar montar um Eita, beleza Vamos de lenhador E vamos sentir agora Se o lenhador dá conta Ai Tá Vamos de Mega Servo ali Tentar pegar aqueles servinhos Não vai dar Provavelmente não vai dar Nem É, ele zapou Beleza Tá bom Vamos tentar colocar aqui ó O Goblinzinho Pra chamar a atenção dos servos também E destruir lá o Gigante Real Que foi, aconteceu Vamos bater na torre lá em cima também Aqui embaixo a gente perdeu muito Perdeu muito Eu sei Mas estamos ali com o coletor Vamos tentar tirar a vantagem Em um combo de Golem Porque tá muito forte esse combo Vamos lá Beleza É agora Agora é a hora Golem na tela Vamos tentar montar Ele colocou também um coletor Tá Vamos ignorar Porque ele tá com o Gigante Real Não sei qual o combo dele Pode ser tão assim preciso Do coletor Pra ele poder Ah Que lindo Zap 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 em tudo Show Beleza Vamos agora de Bruxa Sombria Aqui atrás Preparar o Lenhador Lá Lenhador vai dar conta Daqueles Goblinzitios Tronco Beleza Ele usou o tronco Usou o tronco de novo Mano Agora é a hora do Goblinzitios E mandar um Ops Pra ele Porque não tem jeito Ele gastou o tronco Olha Ele tinha zap ainda Mas vamos levar aí Tranquilamente E vai levar também Ele gastou mais Ele tira ali de bobagem Vamos levando ali bastante A torre dele Também principal Com a fúria Do Lenhador O que é o muito bom A diferença Entre a Minipeca e o Lenhador Se você quer escolher Vamos colocar Ai Tá Vamos colocar aqui o Mega Serve Pra não tomar tanto dano assim A Minipeca bate bastante E também tem muita vida O Lenhador Ele bate bem Mas ele tem um diferencial Que é a fúria Colocamos ali Ah moleque Agora você vai tomar um tapa ali Nos dois coletores ao mesmo tempo Mano Já joguei ali Tomou ali Perdeu os dois coletores De uma vez só Mano Ai Colocou outro Colocou Espelhou ali O Espelhou O Coletor Vamos tentar colocar o Goblin aqui Mano Ele vai levar lá não adianta Eu só vou tentar travar É Não sei se vai dar muito bom É Não vai dar Era pra travar o máximo possível Pra ele não vir pra três coroas Tentar segurar o índio O meu gole está indo lá Vamos aproveitar aqui Ai caraca Mega Serve em cima de tudo Meu Deus Tem que travar agora Esse Esse gigante real Porque lá do outro lado Vai levar com certeza Vamos tentar segurar E colocou aqui Espelhado aqui de novo O Espelhado Não sei se foi espelhado Acho que não foi não Só rodou mesmo O gigante real dele Lá em cima vai dar conta É GG Obrigado mano E agora mano Eu vou ter que dar uma zoada de leve Porque o cara veio com um deck muito chato Mandar chorinho pra ele aqui Mandar risadinha pra ele aqui Porque o cara veio muito chato Um combo aí de gigante real E ainda meteu espelho Que chatice E ele foi pra três coroas Foi pra tudo ou nada Foi pra tudo ou nada Porque ele não conseguia segurar muito bem O meu golem Mas é isso galera Espero que vocês tenham curtido Eu vou abrir esse baú de prata Porque eu não gosto E eu fiquei feliz Fiquei feliz Vamos deixar abrindo um baú de ouro Já que é quatro horas Tá tranquilo E vamos aqui resgatar Aqui a primeira recompensa Do baú gigante Que é o próximo baú Que a gente tem aí Nas missões galera É isso Muito obrigado Deixa o seu like Se você curtiu esse vídeo Já vai se inscrevendo no canal Se você também Curtiu Essa doideira E essa opção De lenhador E mini peca Qual você preferiu Mini peca ou lenhador Comenta aqui embaixo Não esqueça Passa no link Da new era Nova apoiadora do canal Tamo junto É nóis Um abraço Eu sou o Bruno Clash Tchau Eu sou o Bruno Clash